Jovem Pan. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil. Olá, ouvinte Jovem Pan. Muito boa noite pra você. O Pan News está no ar de informação pra você aqui na Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance pra 4 milhões de ouvintes. Isso você já sabe, mas você precisa anotar aí o WhatsApp Jovem Pan. Pelo WhatsApp você manda pra cá denúncia, sugestão de pauta e participa com a gente dando a sua opinião sobre todos os temas que a gente aborda, tanto na primeira quanto na segunda edição do Pan News. E agora nós vamos pra segunda edição. Hoje quem participa com a gente é Angelo Rigon. Dizem por aí que confiança é tudo e na política não é diferente, mas o efeito pode ser contrário. Eu quero conversar com o Angelo Rigon. Ele vai explicar pra gente por que o efeito na política pode ser contrário quando a gente diz confiança. Boa noite pra você, Rigon. Boa noite, Paulo Gaetano, pessoal do estúdio e amigo ouvinte da rádio Jovem Pan. Dizem os sites especializados, inclusive o Wikipedia ou outros equivalentes, que a confiança nada mais é do que o sentimento de segurança, a firme convicção, às vezes a fé que alguém tem em relação a alguma outra pessoa ou a algo. E também se trata, continuam esses sites especializados, da presunção de si próprio e de uma característica que permite levar a cabo coisas ou situações por normas difíceis. Bem, na política eu não preciso dizer, confiança é fundamental. Você tem que começar a partida, no caso a disputa eleitoral, entrando em campo com a consciência pra cima, pensando positivamente. Mas acontece que esse ano, tudo indica, a gente vai ter muito candidato a prefeito. Certamente o recorde dos últimos anos. E o excesso de confiança, dizem, faz o avião cair, né? No caso do piloto, quando ele se excede em confiança, é aí o momento do avião cair. Quando se fala em eleição, a gente tem aqui em Maringá, talvez a maior concentração por metro quadrado, de político confiante que vai ganhar a única cadeira que tem pra prefeito. Alguns desses políticos são experimentados, principalmente em perder eleições. Mas a gente, quando se trata de política, tem que imaginar que nada é impossível e que tudo pode acontecer. Se confiança é tudo pra uma disputa eleitoral, a cabeça no lugar também. Então, de certo, muitos dos candidatos sabem que estão preparando o terreno para as próximas eleições. Eleições, de repente, pra deputado, estadual ou federal. Ao final dessa partida política, a gente vai saber quem tem futuro ou não na política. Por enquanto é só. Volta amanhã cedo no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Jovem Pan, a marca que vende. É, a gente chega ao final dessa segunda edição do Pan News e você continua participando com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan. 999-09-6013. Isso aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan, Pan, Pan News. Jovem Pan. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver para a dengue. Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem 3 anos, eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa, por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Proteja a sua família.